Música 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 Está sempre aí. E eu adoro essa cidade. E, engraçado, quando eu era pequena, eu achava que o Brasil era assim, como o Rio. Todo o Brasil, o Brasil inteiro. Até que a gente enxerga, não é? Essa coisa da praiana. Eu achava assim, pô, o Brasil... Eu não tinha viajado tanto pelo Brasil, era pequena. Eu achava, ah, o Brasil é o Rio, não é? É. E, de uma certa maneira, eu acho que o Rio sintetiza um pouco o Brasil. O Rio é aquele negócio do melhor e o pior do Brasil. Tem tudo o que tem no Brasil. Tem as belezas naturais que mil outros lugares do Brasil têm, as riquezas naturais que têm, essa geografia linda, um lugar tropical, onde o sol é muito importante. Ao mesmo tempo, é musical, como o resto do Brasil. E tem as desigualdades, e tem os contrastes, e tem a pobreza, a riqueza. E aí eu sempre pensei, ah, o Rio é a síntese do Brasil. É preciso ter carioca para ser carioca? Ah, eu não sei, não, cara. Eu acho que o Rio é uma cidade que... Sabe, parece aquela sopa? Você bota, assim, chuchu, cenoura, abacate. Sopa de tudo, né? Aí você bate no liquidificador, sai aquela outra coisa, que é o carioca. Sim. E que aí as outras pessoas também são incluídas. Já de japonês, passa seis meses, o cara já está, tipo, meio carioca. O italiano chega aqui, o cara já está meio... Daqui a oito meses, o cara já está meio... É rapidinho. Francês, então, se amarra, né, cara? Francês, o cara... Nossa, francês tem uma legião, os caras são cariocaços. Agora, a gente continua... Parioca, tem até um negócio no Parioca, é Parioca, tem uma galera que... Mas o da Gema, a gente continua achando que a gente é o mais carioca que todo mundo. Que bom. É, essa é uma homenagem a todas as meninas e garotas do Rio de Janeiro. Garota carioca, swing sangue bom. Garota carioca, swing sangue bom. Garota carioca, swing sangue bom. E sangue bom. Garota carioca, swing sangue bom. E junto com a boca vem a coxa debochando no compás do escândalo dançante, meio samba, meio funk. Vem dançante na presença feminina, carioca, suburbana, carioca, zona sul. É, zona sul. E corpo que a alma se sublima, irresistível, inspiração. Cidade maravilha, cortesã sintetizada pelas ondas de um corpo feminino que é prestígio de calibre sensual. Olha o jeitinho dela falar Olha o jeitinho dela olhar Olha o jeitinho dela dançar Olha o jeitinho dela andar Olha o jeitinho dela faqueirar Oh, yeah Olha o jeitinho dela Go, go, go Garota carioca, swing sangue bom Garota carioca, swing sangue bom É, pras mulheres do Rio de Janeiro Tão lindas, tão inteligentes Luz gachosa de boate, fervilhante, pagodinho, churrascante Na noturna suburbana tem garota sangue bom É, garota sangue bom Desejo inevitável do convite recusável Que é o açúcar da presença feminina carioca Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados pelo sol Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados pelo mar Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados pelo sol Quente paraíso, quente paraíso, quente paraíso É, cinquenta graus Garota carioca, swing sangue bom Quero ouvir vocês! Garota carioca, swing sangue bom 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 Garota carioga, swing, sangue bom Dá gosto de ver a inteligência movendo um corpinho como eles Garota carioga, swing, sangue bom Garota carioca Olha ele aí, o samba